A imagem que se tem de fronteiras russas com países amigos é de filas quilométricas de carros, motos e até bicicletas. São russos em idade de combate, saindo desesperadamente do país após a convocação pelo governo de 300 mil reservistas para lutarem na guerra da Ucrânia. Essa convocação só é menor do que as convocações de russos para a Segunda Guerra Mundial. Eles estão literalmente fugindo da guerra de Vladimir Putin na Ucrânia. Ucrânia disse que apenas pessoas que tenham feito serviço militar e tenham habilidades especiais e experiência em combate serão convocadas. Mas existem diversos relatos de jovens russos sendo convocados sem nenhuma experiência em combate nem mesmo terem realizado algum tipo de serviço militar antes. Ucrânia diz que os relatos de homens em idade de combate fugindo são exagerados, mas as imagens e vídeos das fronteiras e dados de saída por via aérea não deixam dúvidas. A Geórgia é um dos poucos países vizinhos em que os russos podem entrar sem precisar solicitar um visto. Imagens de satélites do Iandex, um serviço russo de mapas, mostram filas gigantes de 10 quilômetros na fronteira da Rússia com a Geórgia. As filas de carros eram tão longas na fronteira com o Cazaquistão que algumas pessoas abandonaram seus veículos e seguiram a pé. Outros destinos acessíveis por via aérea, como Istambul, Belgrado ou Dubai, viram os preços dos bilhetes dispararem imediatamente após o anúncio da convocação militar, com alguns destinos esgotados completamente. A mídia turca relatou um grande aumento nas vendas de passagens só de ida, enquanto os voos restantes para destinos sem visto podem custar milhares de euros. O ministro do interior da Alemanha sinalizou que os russos que fogem do alistamento militar seriam bem-vindos em seu país. Além da fuga dos russos da guerra de Putin, existem notícias de vários protestos em toda a Rússia de pessoas contrárias à convocação parcial do governo. A reação dentro da Rússia contra a mobilização militar tem sido extraordinariamente forte, com relatos de mais de 2 mil pessoas detidas em 33 cidades de várias regiões do país. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jampierre, disse que o fato de os russos estarem a deixar o seu país para evitar o recrutamento mostra que a guerra na Ucrânia é impopular. E segundo especialistas, 300 mil soldados são o mínimo necessário para tentar continuar os avanços russos na Ucrânia e manter as regiões já conquistadas. Vladimir Putin está aceitando um risco político considerável na esperança de gerar o tão necessário poder de combate na Ucrânia. A medida é efetivamente uma admissão de que a Rússia esgotou seu suprimento de voluntários dispostos a lutarem na Ucrânia, partindo para o recrutamento forçado da população. Mesmo que esse recrutamento seja bem sucedido, os desafios permanecem e é improvável que novas unidades estejam prontas para o combate por vários meses. Serão esses acontecimentos dentro da Rússia o prelúdio da queda de um dos ditadores mais longevos em atividade? A Rússia o prelúdio da queda de um dos ditadores mais longevos em atividade?